E vamos pra essa disputa. Ele brilhou nas audições com talento, simplicidade e tocando acordeon. Alejandro Rodrigues. Ele canta com o irmão mais velho que tem 17 anos. Essa dupla está muito bem representada aqui no The Voice Kids pelo Renan Santos. Nas audições, ele cantou um sucesso de Roberto Carlos, que tem uma mensagem muito profunda. E ele deu conta do recado. Rian Gabriel. Ai, meu Deus! Essa turma caiu como um meteoro aqui no palco pra encher a nossa tarde de alegria. Boa sorte, meninas! Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, que é terror da paz.